O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? O que é a primeira palavra que eu entico? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.